Doutor Luiz Tomi Matso, para a leitura da ata da sessão anterior. A 18ª sessão ordinária, realizada em 20 de junho de 2012, presença do senhor ministro Joaquim Barbosa, vice-presidente, ausente o senhor ministro Ayres Brito, presidente, participando como membro da Comitiva Brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro, Gurgel Centro. Apregoados os seguintes processos. Agravo os regimentais em ações diretas em constitucionalidades, agravo os regimentais em reclamações, mandados de segurança e recursos extraordinários e outros processos apregoados constantes na presente área. Consulto os senhores ministros sobre o conteúdo da ata que acaba de ser lida e pergunto se posso declará-la aprovada. Aprovada a ata. O cerimonial nos comunica a presença no plenário dos alunos do curso de direito das seguintes instituições. Alibi Injus, Goiânia, Fucampi, Monte Carmelo, Anhanguera, Brasília, Distrito Federal, Universidade Católica de Petrópolis. Sejam todos bem-vindos e que a sessão resulte proveitosa em termos jurídicos e cívicos. Aprego para julgamento o recurso extraordinário 593727, que procede de Minas Gerais, que tem como relator o ministro César Peluso. Recorrente Jair de Souza Coelho, recorrido Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Interessado é a Federação Interestadual do Sindicato de Trabalhadores das Polícias Civis, FEIPOL. Haverá sustentação oral. Ministro César Peluso, gostaria de ter a palavra. Antes de, eventualmente, proceder à leitura do relatório, comunico a igreja plenária, que tem em mãos aqui dentro do processo, dois requerimentos de Jair de Souza Coelho, que pela segunda vez eu já atendi antecedentemente um pedido de adiamento, mas, desta feita, vou opor-me, porque o requerente alega que deveria ser colhido parecer do Procurador-Geral da República, que, como nós sabemos, que com certeza irá fazer sustentação oral, dispensa essa manifestação formal, como nós, aliás, já decidimos até em tema de adi. E, aliás, o Ministério Público Estadual de Minas Gerais, pelo seu Procurador-Geral, se opõe tenazmente ao adiamento, entre outros motivos, alegando que já mobilizou os recursos humanos e materiais para este julgamento, que ele considera da maior importância. Por essas razões, Sr. Presidente, o meu voto é pelo indeferimento do adiamento. Eu informo que o Ministério Público Federal, uma pessoa do eminente Procurador-Geral da República, Sua Excelência, Roberto Monteiro e o João Santos, está inscrito para sustentação oral. Presidente, eu quero aguardar um princípio. Entendo que, em se tratando de julgamento que tenha repercussão maior, em julgamento que deve ocorrer sob o ângulo do próprio Instituto da Repercussão Geral, indispensável é que o processo siga para encontrar-se devidamente aparelhado ao Ministério Público. Por isso, pedindo a compreensão, inclusive, do relator, quanto a essa ótica, eu peço que, V. Exª, consigne a minha manifestação no sentido de não se proceder ao julgamento e colher-se o parecer formal do Ministério Público. Bem, então, prosseguiremos no julgamento com a consignação do voto divergente do ministro Marco Aurélio. V. Exª, tem a palavra o ministro César Peluso. Sr. Presidente, trata-se de recurso extraordinário contra acordos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja meta é a seguinte. Na fase pré-processual de recebimento ou não da denúncia, deve prevalecer a máxima indúbio pro societate, portado em que se possibilita ao titular da ação penal ampliar o conjunto probatório. Não sendo o caso de rejeitá-la de início, deve ser recebida a denúncia que descrever corretamente os fatos, imputar prática de crimes em tese, qualificar o acusado e apresentar rol de testemunho. Denúncia recebida. Sustento recorrente, com fundamento no artigo 102.3.a, da Constituição, a violação aos artigos 5º, incisos 54, 55, 129, incisos 3 e 8, 144, incisos 4, parávulo 4, aduzindo que a realização do procedimento investigatório de natureza penal pelo Ministério Público ultrapassa as suas atribuições funcionais previstas no artigo 129 da Constituição Federal, de onde se extrai, deve-se, a possibilidade do Ministério Público requisitar a instauração de enquete policial e não de realizá-lo, como ocorreu no caso, em tela, pois tal atribuição é exclusiva da Polícia Judiciária, conforme preceitou o 144, parágrafo 4 da Constituição. O recorrente apresenta a preliminar formal e fundamental de repercussão geral. O Ministério Público e o Estado e o Ministério Público apresentam contra-razões, admitiu o ingresso no feito presente a pertinência temática da sua finalidade e objeto do recurso, da qualidade Amicus Clure e Associação dos Delegados de Polícia Civil de Minas Gerais e da Federação Interestadual dos Sindicatos Trabalhadores da Polícia Civil. O advogado recorrente solicitou a juntada o parecer da Advocacia Geral da União na DI 4.271, em que opiniou pela inconstitucionalidade das normas que atribui poderes investigatórios ao Ministério Público. A questão citada nesse recurso é o objeto de julgamento iniciado pelo plenário em 11 de 6 de 2007, no HC 84-548, da qual foi o relator o ministro Marco Aurélio, e teve sua repercussão geral reconhecida em 28 de agosto de 2009, por meio de votação ocorrida no plenário. O eventual é o sucinto relator, senhor presidente. Pelo recorrente, falará o doutor Vladimir Sérgio Reale. Doutor Sérgio, a excelência tem a palavra por até 15 minutos para sua sustentação oral. Excelente, senhor presidente, ministro Ares Brito, Excelentíssimo, senhor ministro, relator César Peluso, Excelentíssimo, senhoras ministras, Excelentíssimos, senhores ministros, Eminente Procurador-Geral da República, doutor Roberto Rogel, Eminente Procurador-Geral da Justiça do Estado de Minas Gerais. Permita-nos, inicialmente, ler a emenda de um leading case sobre a matéria, já que temos uma copiosa jurisprudência sobre o assunto. Diga-se, de um lado e, mais recentemente, de outro. Inquirição de autoridade administrativa e legitimidade. A Constituição Federal adotou o Ministério Público do poder de requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial. A norma constitucional não contemplou a possibilidade do parquê realizar e presidir inquéritos policiais. Não cabe, portanto, aos seus membros inquirir diretamente pessoas suspeitas de autoria do crime, RHC 81326, relator ministro Celso Nelson Jobim. E por que citamos isso? Porque há necessidade de um brevíssimo escoço histórico do que aconteceu no processo constituinte. E lá também estávamos, na qualidade de assessoria e parlamentares, nessa tormentosa discussão. Porque, antes de 88, o Ministério Público, ele não tinha exclusividade sequer da ação penal. Nós tínhamos, sim, a possibilidade da própria autoridade judiciária, autoridade policial, deflagrar a ação penal nos processos judicial e formes, nas contravenções penais, até que, num dado momento em que se discutiu muito essa matéria no Congresso Nacional, chegou-se, digamos, a um consenso político de que, na realidade, quem investigava não deveria promover mais ação penal, ainda que nos processos judicial e formes, por sua vez, o Ministério Público atuaria na fase da perseguência de crímenes, na segunda fase, diríamos assim, seria da ação penal. E, obviamente, em relação à magistratura, que nem, obviamente, caberia qualquer investigação ou acusação como ocorria antes. E como é que se transcorreu tal debate? Quando se verifica, não só na fase da Constituinte, como também o que ocorreu depois em dezenas e dezenas de emendas constitucionais que tramitaram no Congresso Nacional, até hoje, entre elas, eu cito a última que pretendeu estabelecer expressamente de que esse Poder Investigatório Penal, aqui na PEC 197-2003, que estabeleceria expressamente no artigo 129, com a nova redação do inciso 8º, promover investigações, requisitar diligências investigatórias, instalação de inquérito policial, indicados fundamentos jurídicos e suas manifestações processuais. O que é que significa isso? Significa que, dentro do processo, na fase, digamos, da Constituinte, não havia, pelo menos em tudo que se discutiu à época, qualquer inciso ou dispositivo conchonal que autorizasse o Ministério Público a presidir inquéritos. Leia-se inquéritos ou procedimentos administrativos criminais, ou procedimentos investigatórios criminais, a nomenclatura que se desse a essa peça pré-processual. E o que ocorreu depois, já no curso da revisão de 93, está aqui o parecer 32, amarelado pelo tempo, também da relatoria do ministro Nelson Jobim, e que foram apresentadas também dezenas e dezenas de emendas expressamente, tentando estabelecer que ao Ministério Público também poderia presidir inquéritos penais, todas foram ajeitadas, como também até na própria reforma do Judiciário idem. E agora, na tramitação da recentíssima PEC 37 de 2011, volta a ser discutido o assunto, inclusive estabelecendo, se for o caso ou se vier a ser o caso, parâmetros. Então, o que se tem de concreto, na etapa subsequente? Quando o projeto pertence, que é o projeto de lei complementar 69 de 89, iniciativa do Ministério Público da União, foi enviado ao Congresso Nacional, a fim de que fosse finalmente a matéria regulamentada, nos termos da Constituição Federal, o que estabelecia o processo pertence aí é a questão nodal. Dizia, o projeto pertence instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos. Aí, houve uma polêmica, uma controvertida discussão entre as comissões que representavam a Polícia Judiciária Nacional e também o Ministério Público Nacional sobre qual seria esse alcance. Se estritamente natureza civil, exatamente em função dos procedimentos administrativos de competência no ponto, portanto, natureza civil, ou se ocorreria ou não também essa competência na esfera penal. E trago aqui também, por uma questão de saudosa memória, o fruto desse debate que ocorreu já no Senado Federal, em que o relator dessa matéria era o senador Amir Lando, onde chegou a ser um acordo parlamentar. E, nesse acordo parlamentar, houve a inclusão da expressão correlatos. Então, quando se diz, instaurar inquéritos civis e outros procedimentos administrativos correlatos. E, por coincidência, aqui está presente o nosso eminente Procurador-Geral da República à época, Aristides Junqueira, para quem foi endereçado um expediente datado nos ídolos de 6 de maio de 1992, onde, Sua Excelência, há de recordar alguns pontos realmente definitivos nessa discussão. Por que a inclusão do correlato? Porque, exatamente, havia uma ideia de limitar a atividade nobilíssima do parquê na esfera civil. E o texto, o que diz, no chamado termo de acordo, e lá estava também o ex-procurador-geral da República, Cláudio Ponteles, Álvaro Ribeiro da Costa também, depois advogado-geral da União, que também participou de todas essas discussões, que resultaram na Lei Complementar 75, hoje ainda em vigor, alguns aspectos interessantíssimos. Entre elas, essa alteração em instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. E mais, na parte da requisição das diligências investigatórias, na época do constituinte, discutiu-se muito a posição não restritiva de requisição de inquéritos policiais, mas sim também a necessidade de que houvesse a inclusão dos fundamentos jurídicos que são manifestações processuais. Talvez a expressão processual fosse de largada um pouco, talvez procedimental, mas o certo é que houve, inclusive até na requisição de instauração de inquéritos, certas regras que balizam essa discussão. E mais, em relação a outro ponto, quando se falava em requisitar as diligências investigatórias, que tanto se adota hoje, para dizer que ela tem uma extensão ampla, lá também ficou acrescido o seguinte complemento, requisitar as diligências investigatórias e a instauração do inquérito policial e do inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Originalmente, no projeto Pertence, e no projeto da Câmara, falava-se em produzir provas. Qual a diferença? Produzir provas implicaria exatamente na produção, exatamente de natureza investigatória, a fim de que isso se efetivasse. E houve também esse acordo expresso de supressão dessa expressão, produzir provas, para o acompanhamento e apresentação de provas. Não significa, e ninguém está aqui a tentar impedir, que na instauração de inquéritos, por diversos órgãos que têm competências administrativas no contexto nacional, tipo BACEN, COAF e outros tantos, vá-se impedir que eles façam o seu trabalho de natureza administrativa. Como também não se pode imaginar que o Ministério Público não possa requisitar documentos para complementar a sua convicção para eventual oferecimento de denúncia. O que se discute muito é é que o procedimento e a Constituição, quando fala em procedimentos de sua competência, ela, na realidade, lá dizia, pelo menos, o que se discutia na Constituinte, e aqui também posso dar um depoimento pessoal, de natureza civil e não penal. E mais ainda, quando se fala exatamente no 6, que é o ponto, a questão central, exatamente está no 6, em relação aos procedimentos. Tanto é certo que, em momento algum, esses procedimentos passaram a ter uma estatura legal. E aí, há uma série de resoluções que foram editadas, quer em relação ao âmbito estadual, e no caso de Minas Gerais, a título exemplificativo, isso também aconteceu, que foi a resolução conjunta nº 2, 2004, editada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, que deu o aso, deu base para a instauração desse procedimento específico, 270 de 06, que o eminente ministro Marco Aurélio destacou, quando se pronunciou pela repercussão geral, enfatizando, a denúncia foi formalizada a partir do procedimento investigatório criminal nº 270, qual teve origem e representação encaminhada, esta especializada, por Clélia Helena de Macarvalho e Geisa Napoleão Guimalhães. Em síntese, a peça primeira da ação penal fez-se assentada em dados que o próprio Ministério Público, avançando em campo reservado à polícia, levantou, havendo rotulado a prática com o procedimento investigatório criminal. Essa questão, quer dizer, o problema do procedimento investigatório criminal, ele foi instituído, foi criado, por resoluções, quer, inclusive, em relação ao próprio Conselho Nacional do Ministério Público, mais recentemente, ou na época, exatamente pelos Estados, como nesse caso, Minas Gerais, indica-se mais, objeto da ação direta de inconstitualidade 3.318, da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, que, obviamente, ainda continua pendente do julgamento, porém, ofende, data vênia, os princípios da legalidade e da separação de poderes. Então, esse é o ponto, quer dizer, o que se discute. Será possível, exatamente, que um procedimento sem rito, tal qual não ocorre com o inquérito policial, que tem os ritos previstos no Código de Processo Penal, ele possa, exatamente, com violação devido ao processo legal, regulamentar, sem qualquer controle, sem que, muitas vezes, eu espero que seja exceção, não regra, os advogados não têm acesso. Então, o certo é que, dentro devido do processo legal, essa matéria é regulada pelo Código de Processo Penal. E os inquéritos e os procedimentos administrativos, com todo o respeito, são de natureza civil. A jurisprudência, é desnecessário relembrar, desde a época de Veloso, também foi exaustiva, não é? A questão também das ações diretas, esta corte tem conhecimento, que tramitam várias e várias ações diretas de inconstitucionalidade, promovidas por partidos políticos, por entidades de âmbito nacional, como também pelo próprio Conselho Federal da OAB, também ainda aguardando uma decisão mais ampla sobre o assunto. Nesse caso, o que é que acontece? Existem vários argumentos, não é? Ou do poder implícito, que é nosso juízo, como escreveu o desembagador federal Alberto Tavares Vieira da Silva, na sua obra Investigação Criminal Competência, ditado no Maranhão, etc, etc, ele sustentou especialmente que se na seara o direito público, quem pode mais, obviamente não pode menos, e de start, ungir a intervenção do MP em investigação na seara de crime, significa no mínimo deslembrar-se do consagrado princípio que o que não é permitido deve entender-se como proibido. Ora, partilha-se do limite interpretativo imposto pela literalidade do texto do artigo 129 e 144 da Carta Maior, revela-se, é evidente, que não se pode considerar implícita uma competência quando a Constituição otorgou de modo explícito a outro órgão, parecer dado na Advocacia Geral da União, perdão, parecer da AGU na Ação Direita de Inconstitualidade 4.271, da lágrima do nosso eminente ministro Dias Toffoli. Então, dentro desse contexto, o entendimento é que não há, não se discute monopólio, não se discute exclusividade, porque tem as competências exatamente em relação aos tribunais superiores, aos magistrados, existem, em relação ao próprio Ministério Público, que suas leis orgânicas admitem que, há a exceção obviamente da autoprisione flagrante, quando houver uma hipótese de fração penal, em tese, os autos de inquérito devem ser encaminhados ao Procurador-Geral, a fim de que ele designe um membro do Ministério Público para essa função. Uma outra questão factual, não menos importante, é como poderia se admitir que exatamente os nobres membros do Ministério Público, que não são preparados em academia de polícia, não têm exatamente o conhecimento técnico-científico para promover investigação, no sentido amplo da palavra, possa eventualmente exercê-la. Porque uma questão é apenas complementação de um dado de uma investigação, um depoimento de uma declaração que foi adicionada, outra coisa é uma presidência de um inquérito sob o ponto de vista formal, com obediência ao devido processo legal. Isso é uma atividade técnico-científica, não basta, digamos, muitas vezes um jovem promotor que ingressa nos quadros do Ministério Público, está preparado para promover investigações, diligências, não raro terá que estar preparado também em armamento de tiro, em questões científicas, para fazer diligências no cotidiano, exatamente como vem sendo sustentado. E mais, como será possível também, digamos, numa hipótese em tese, de que não existam balizas? O eminente ministro Celso de Mello, no seu recentíssimo voto, como sempre me permita, brilhante, entendendo que é possível em certos casos, não é? Então, aí que me, apenas, como disse sua excelência, no HC 93, 930, dentro mesmo de apasão que ocorreu um outro caso de tortura da ministra relatora Helen Grace, não é? que em casos excepcionais isso seria possível, não é? Muito bem, o que se indaga é que esses casos excepcionais devem estar fixados em lei, estabelecendo parâmetros e não ao talante de um caso ou outro que o próprio ministério conclui. Eu tenho que avisá-lo do término do tempo concedido a vossa excelência. Tá certo, eu só conclui esse termo de ouro. Então, essa é a questão. que a PEC 37 também aborda essa possibilidade dentro de parâmetros que devem ser fixados em lei. Portanto, uma exposição na plantina do professor Matéria que disse a respeito ao caso concreto no caso do prefeito Jairo que, na realidade, teve exatamente o procedimento administrativo instaurado e com oferecimento da denúncia. Portanto, pelo provimento do recurso. Muito obrigado. Obrigado, vossa excelência. Pelo recorrido do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, falará o doutor Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado. Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Pois não, excelência. Eu gostaria apenas e com todo o imenso respeito devido ao eminente Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao valoroso Ministério Público do Estado de Minas Gerais de fazer o registro da posição em que persiste a Procuradoria-Geral da República no sentido de que no nosso quadro constitucional a representação do Ministério Público perante esta Suprema Corte é exclusiva do Procurador-Geral da República. Não desconheço evidentemente decisão desta Corte em se tratando do ajuizamento de reclamações em que majoritariamente se estabeleceu a possibilidade de o órgão do Ministério Público Estadual ajuizar diretamente a reclamação. Mas gostaria de consignar essa posição que desde sempre foi a posição do Supremo Tribunal Federal que assim entendeu e assim entende eu diria desde sempre. Apenas o registro Sr. Presidente. Sr. Presidente eu ouço o plenário sobre essa vamos chamar de questão de ordem a partir do voto do eminente relator. Sr. Presidente. Nós já temos um precedente fixado na reclamação em que reconhecemos que quando se trata de causas promovidas originariamente pelo Ministério Público Estadual que ele tem legitimação para atuar diretamente no Supremo Tribunal Federal independentemente da atuação do Ministério Público. Sr. Presidente. Exatamente desta Suprema Corte que determina em casos como este em que o MP do Estado parte que seja ele intimado pessoalmente da pessoa daquele que o representa. No caso nós temos o que? Uma relação processual penal instaurada em primeira instância de que resultou determinada decisão objeto de impugnação nesta Corte por meio de recursos extraordinários. Um dos sujeitos dessa relação processual é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais portanto do MP local. É evidente que o eminente Procurador-Geral da República representa o Ministério Público da União e eu faço com absoluta qualificação e extrema competência mas não há como o eminente ministro relator salientou a partir de precedentes que esta Corte já firmara em sede de reclamação não há na verdade uma relação de subordinação jurídico e institucional que submeta o Ministério Público dos Estados à chefia do Ministério Público da União ao contrário a própria Constituição define o eminente Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público da União e muitas vezes é possível que em situações processuais ou em determinada causa penal se estabeleçam posições antagônicas o Ministério Público Estadual sustentando uma tese que muitas vezes é recusada pela doutra Procuradoria-Geral da República e se nós privarmos o Ministério Público dos Estados membros do direito de o seu representante expor razões jurídicas ou razões de fato que viabilizem o acolhimento de sua tese nós na verdade estaremos impondo uma interdição que não se pode admitir e excluindo um dos sujeitos da relação processual por quê? Porque a outra parte seja o réu ou seja o paciente terá o direito de promover a sustentação oral pela Cidade da Corte mas o Ministério Público Estadual não teria e é claro as manifestações da doutra Procuradoria-Geral da República a respeito deste tema pelo que eu tenho lido são manifestações que acolhem a tese do Ministério Público dos Estados membros mas poderá haver situações e aliás os registros processuais desta Corte o evidenciam casos em que a Procuradoria-Geral da República se opõe muitas vezes de modo frontal às pretensões recursosais que o MP dos Estados deduz então a mim me parece considerados os precedentes que o Tribunal firmou em sede de reclamação e também o que dispõe a Resolução 469 de 30 de setembro de 2011 que determina que quando partes na causa quando partes na causa os Ministérios Públicos dos Estados serão intimados na pessoa que os represente no feito isso mostra evidencia claramente a posição do Tribunal no sentido de que é lícito sim ao Ministério Público do Estado membro fazer-se representar na tribuna do Supremo Tribunal Federal por ser o representante e no caso concreto pelo eminente Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a mim me parece senhor presidente que com todo respeito a posição do eminente Procurador-Geral da República mas a mim me parece que não se pode estabelecer este vínculo de submissão processual do MP dos Estados membros à chefia do Ministério Público da União por isso também senhor presidente eu com toda a vena do eminente chefe do Ministério Público da União acompanho o voto do relator no sentido de reconhecer a plena legitimidade do senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais para sustentar na tribuna do Supremo Tribunal Federal as razões do Ministério Público Estadual a propósito da controvérsia constitucional suscitada nesta sede Ministro Obrigado a vossa excelência Ministro Sérgio de Mello Ministro Dias Toffoli Vencida no julgamento da reclamação lembro que na oportunidade até fiz menção de que deveríamos ter então mais 27 cadeiras aqui neste tribunal porque a organicidade impõe que aqui oficie apenas um representante do Ministério Público e no caso é o Procurador Geral da República que atua como parte aqui também quando é oriundo de Ministérios Públicos Estaduais as causas é assim que ocorre todos os dias de sessão nas turmas por exemplo nós levamos lá questões a julgamentos e quem fala em nome do Ministério Público é a Procuradoria Geral da República e vejam vossas excelências que mesmo dentro do Ministério Público da União só pode falar o Procurador Geral da República os pareceres tem que ser aprovados os pareceres tem que ser aprovados pelo Procurador Geral da República e aqui mesmo recentemente nós rejeitamos a participação do Ministério Público do Trabalho como parte mas a razão é constitucional a própria Constituição Federal diz que o Ministério Público do Trabalho integra o Ministério Público da União e a Lei Fundamental da República outorga ao Procurador Geral da República a chefia do MP não apenas Federal mas como dizia a carta anterior mas do Ministério Público da União mas em relação ao Ministério Público dos Estados não ao contrário existe uma situação de absoluta autonomia institucional de tal modo que os Ministérios Públicos Estaduais não se fazem representar pelo Ministério pelo eminente Procurador Geral da República isso pena de se degradar no plano jurídico processual a posição ostentada pelos MPs estaduais ministro Celso sua posição de vacilência é tão douta que formou maioria e eu estou apenas registrando vacilência me permite registrar minha posição vencida eu abri abri exatamente dizendo que iria registrar a minha posição vencida com todo o respeito a maioria formada mas posição vencida essa que como lembrou o eminente Procurador Geral da República ela foi centenária aqui nesta corte ela foi vencedora até o ano passado salvo engano o ano passado o início desse ano quando houve essa mudança de jurisprudência e eu fico com a jurisprudência centenária antiga com a devida ver bem esse tema é a meu sentir é tecnicamente complexo mas o fato é que nós temos decidido aqui e a resolução 469 não deixa dúvida temos decidido pela dualidade das instituições atuando inclusive aqui no Supremo Tribunal Federal e de fato a Constituição rende em sejo a uma dificuldade maior de equacionamento técnico da matéria porque enquanto no plano do poder judiciário sem dúvida que há um só poder judiciário há um poder judiciário nacional sem nenhuma dúvida sem prejuízo da sua vertente estadualizada mas a Constituição é numeral o poder judiciário nacional faz a inclusão do poder judiciário dos estados aqui não a Constituição separa nitidamente o Ministério Público da União do Ministério Público dos Estados já admitidos inclusive mandado de segurança impetrado eu me lembro pelo Ministério Público do Estado de Roraima eu me lembro que o eminente Procurador-Geral de Justiça do Estado de Roraima sustentou oralmente desta tribuna as razões do Ministério Público do Estado de Roraima em determinado mandado de segurança em que se impugnava a ato que supostamente teria ferido prerrogativas institucionais daquele Ministério Público e sem dúvida de que o artigo 46 da Lomã também dificulta um pouco mais o equacionamento técnico da matéria porque diz ele em Cuba o Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal manifestando-se bem aí vem a consequência mas nós temos vários precedentes da silência vai tomar votos porque a matéria a matéria está sendo ressuscitada pelo Procurador-Geral da República e eu gostaria de me expressar como vota no ponto a Ministra Rosa Weber dizer presidente também entendo que a matéria ela tem a sua delicadeza mas eu peço vim ao eminente Procurador-Geral da República e reconheço o direito de voz no plenário ao Procurador-Geral de Justiça do Estado em função das peculiaridades da LIDE tendo em conta os fundamentos que já foram exposados aqui com brilhantismo e sem prejuízo também do mesmo brilhantismo do ministro Toffoli pelo ministro relator e pelo ministro Celso de Mello e a luz da resolução 469 dessa corte com o relator portanto ministro Leite Fux senhor presidente na gênese da jurisprudência da casa está em jogo a questão da paridade de armas quantos ministérios públicos sustentarão o da tribuna e o Procurador-Geral da República quer dizer isso de alguma maneira cria uma desigualdade entre as partes do processo mas de toda sorte a resolução 469 é de 30 de setembro de 2011 mas vem sendo aplicada uma norma interna da Suprema Corte que nos cabe evidentemente seguir diante dos precedentes citados pelo eminente ministro relator que eu vou acompanhar o ministro Dias Toffoli já antecipou a sua divergência ministra Carlinhos senhor presidente tal como ministro Dias Toffoli eu também fiquei na corrente vencida no julgamento daquela reclamação com a ministra Helen Grace e acho que alguns dos outros entretanto em face da resolução 469 a menos que ela se altere como ela afirma expressamente que quando partes na causa os ministérios públicos do estado serão intimados nas pessoas que o represente quem representa neste caso é o procurador geral de justiça e o recorrido como foi agravado em todo o curso do processo foi o ministério público do estado de Minas Gerais acatando portanto a resolução e fazendo ressalva do meu ponto de vista expresso naquele voto anterior eu também voto no sentido de permitir que o procurador geral de justiça possa fazer a representação obrigado a vossa excelência ministro Ricardo Lewandowski como vota senhor presidente eu vou pedir vênia também para acompanhar o eminente relator para admitir a sustentação oral do procurador geral de justiça do estado de Minas Gerais a partir da tribuna este plenário já reconheceu como disse até implicitamente o eminente ministro Celso de Melo a possibilidade da existência de conflito de atribuições entre o ministério público estadual e o federal isso é tratado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal como um conflito federativo e resolvido pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do artigo 102 1f da Constituição então se nós admitimos que é possível em tese a existência de conflito entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual nada mais correto data vênia a meu ver se admita sustentações antagônicas eventualmente e portanto com esses argumentos e os demais que já foram veiculados eu acompanho o relator a excelência acompanha o relator ministro Joaquim Barbosa inclino-me ao que vem decidindo o plenário e que está materializado na resolução então então a excelência também acompanha o relator ministro Marco Aurélio presidente o processo em si não é uma corrida de revezamento fico a imaginar se poderíamos transportar a ótica alusiva a concentração e toda concentração é perniciosa para o caso da defensoria pública para também a seara dos profissionais da advocacia e implementarmos aí portanto o revisamento nós estaremos a julgar aqui uma ação penal com roupagem de recurso extraordinário e para essa ação penal não se mostrou parte legítima do Ministério Público Federal cumpre distinguir a atuação do Ministério Público Federal como parte e como fiscal da lei e logicamente não assomou a tribuna o procurador geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para pronunciar-se como fiscal da lei por isso entendo que bem decidiu o tribunal numa evolução talvez de jurisprudência ao assentar que no caso deve realmente sustentar aquele que se mostra parte no processo e repito parte no processo e já agora como recorrido é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais por isso acompanho o relator pretensões realmente autônomas não ocorrendo pode ocorrer um cúmulo eventual de argumentos mas como nós estamos acostumados a ver inclusive no plenário não raras as vezes as vezes o Ministério Público Federal pela voz do Procurador Geral manifesta-se contrariamente ao recurso aviado pelo Ministério Público Estadual eu me lembro que até no caso da minha relatoria enfrentei essa questão tratando das defensorias públicas em que havia a pretensão da Defensoria Pública da União de atuar exclusivamente perante o Supremo Tribunal Federal e nós entendemos eu inicialmente tinha me manifestado nesse sentido depois percebi que era de bom ao vitre que a própria Defensoria Pública Estadual que traz o processo até aqui fosse incumbida da representação se assim se interessasse se assim se manifestasse nós todos especialmente nas turmas temos vivenciado essa realidade a atuação vivaz pujante das Defensorias Públicas Estaduais e também da Defensoria Pública da União quando for o caso de modo que depois há essa manifestação hoje traduzida na Resolução 469 de modo que eu também com as vendas de estilo acompanho o imitivo relator o senhor presidente eu queria explicar um aspecto que de certo modo eu já aventei nas reclamações nós reconheciamos a matéria em três reclamações a 7358 relatável ministra Helen Grace a 7101 relatável ministra Carmem Lúcia e a 8331 relatável ministra Helen Grace eu acho que é preciso fazer também devido ao respeito uma distinção sobre o papel do Procurador-Geral da República na verdade o senhor Procurador-Geral da República desempenha no Supremo Federal dois papéis simultâneos ele pode atuar como custos leges ou pode atuar como parte nos casos em que o Ministério Público da União por qualquer das suas dos seus ramos seja do trabalho enfim qualquer dos seus ramos é parte da causa quando nós temos então o Ministério Público da União em qualquer dos seus ramos como parte na causa só o eminente Procurador-Geral da República pode atuar perante o Supremo Tribunal Federal porque ele que encarna os interesses enfim que foram confiados pela lei ou pela Constituição ao Ministério Público da União nos outros casos em que o Ministério Público da União não é parte na causa ele atua evidentemente como custos leges e nesta condição a sua manifestação não pode preexcluir a manifestação nas partes sob perda de ofensa ao princípio do contraditório a parte não pode ser destituída do ônus de fazer sustentação oral de uma causa em que só ela é parte onde a Procuradora-Geral da República não está nesta mesma condição daí porque eu sugiri naquela oportunidade e torno fazê-lo hoje que o que tem que ser interpretada daquela disposição específica da lei complementar 75 de 93 é que ela só se aplica ao Ministério Público da União esta lei complementar federal que regula e disciplina o Ministério Público Federal em nada se aplica para os Ministérios Públicos Estaduais sob pena de caçar a autonomia dos Ministérios Públicos Estaduais estariam na dependência para promover causa e defender interesse de juízo da aprovação do Ministério Público Federal E você toca no ponto realmente importante porque a própria Constituição distingue entre a lei orgânica do MP da União que é uma típica lei federal da lei orgânica nacional que se aplica em matéria de regras gerais e diretrizes a todos os Ministérios Estaduais Exatamente Só para consultar Então questão de ordem resolvida no sentido de assentar a legitimidade ativa autônoma do Ministério Público Estadual nos termos do voto do relator vencido o Ministro Dias Toffoli Vossa Excelência tem a palavra para a sua ostentação Obrigado Excelência Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro Ayres Britos Excelentíssimo Sr. Relator desse recurso extraordinário Ministro César Peluso Senhoras Ministras Srs. Ministros Caríssimo Procurador Geral da República Dr. Roberto Gugel Sr. Presidente e Srs. Relatores Apenas para pontuar queremos lembrar que trata-se originariamente de uma denúncia oferecida da competência ou da atribuição exclusiva do Procurador Geral de Justiça do Estado contra um prefeito inculpando de crime ou de ação típica praticada com base no Decreto Lei 201 recebida a denúncia pelo Tribunal de Justiça local vieram então os autos a este tribunal e devendo apenas também para pontuar que o recurso trazido pelo patrono do recorrente pontua a questão única e exclusivamente na capacidade ou na legitimidade de praticar investigação criminal por parte dos Ministérios Públicos daí senhores ministros senhor relator quero crer que a par da brilhante narrativa e do brilhante histórico trazido pelo patrono do recorrente quero crer que o direito aplicado à espécie ou o melhor direito aplicado à espécie que trata do artigo 144 da Constituição da República das Polícias Civil e Federal a melhor leitura desse direito é a leitura atual e concentrânea desse egrégio Supremo Tribunal Federal e apenas para frisar ou para trazer aqui avivar algumas questões que recentemente foram tratadas por essa igreja corte constitucional cito a emeta ou trago o julgamento do habeas corpus 87.610 do estado de Santa Catarina sendo relator e ministro César de Melo que textual e pontualmente esclarece que é plena a legitimidade constitucional do poder de investigar do Ministério Público pois os organismos policiais embora detentores da função de polícia judiciária não tem no sistema jurídico brasileiro o monopólio da competência penal investigatória e continua em meta lembrando que o poder de investigar compõe em sede penal o complexo de funções institucionais do Ministério Público que dispõe na condição de domínios litis e também como expressão de sua competência para exercer o controle externo da atividade policial da atribuição de fazer instaurar ainda que em caráter subsidiário mas por autoridade própria e sob sua direção procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos de subsídios probatórios e de elementos de convicção que lhe permitam formar ao pino delíquido em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de iniciativa pública lembrando o senhor relator aresto aqui colacionado aqui produzido pela então ministra eminente ministra Helen Grace mas ainda para frisar e para talvez reforçar esse entendimento de que o ministério público tem a legitimidade para proceder atos de investigação e proceder a investigação em face de questões de natureza penal trago também em menta e a lembrança de vossas excelências aresto do habeas corpus 84.965 também do nosso estado de minas gerais cabendo a relatoria ao eminente ministro Gilmar Mendes em que sua excelência faz consignar textualmente até para que as questões sejam mais bem pontificadas aqui que o próprio código de processo penal em seu artigo 4º parágrafo único dispõe que a apuração das infrações penais e da sua autoria não excluirá a competência de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função a guisa de exemplo são comumente citadas dentre outras a atuação das comissões parlamentares de inquérito as investigações realizadas pelo conselho de controle de atividades financeiras o coaf pela receita federal pelo bacem pela cvn pelo tcu pelo inss e porque não lembrar mutates as sindicâncias e os processos administrativos no âmbito dos poderes do estado e é também muito oportuna se me permitem essa conclusão ainda trazida a colação na própria meta desse mesmo julgado pelo eminente ministro Gilmar Mendes talvez aplacando um pouco até a insegurança com relação aos limites da presente lide pela dota defesa do recorrente diz sua excelência que convém advertir que o poder de investigar do ministério público não pode ser exercido de forma ampla e restrita e sem qualquer controle sob pena de agredir inevitavelmente direitos fundamentais a atividade de investigação seja ela exercida pela polícia ou pelo ministério público merece por sua própria natureza vigilância e controle e assim lembrando não poderíamos abrir mão dessa oportunidade senhores ministros senhoras ministras para pontuar que em momento algum ministério público ou de minas gerais ou quer que seja de qualquer outro estado do brasil litiga pelo monopólio ou pela exclusividade da investigação policial o ministério público a quem a constituição da república assegura os direitos de garantir tutelar a ordem jurídica o regime democrático a defesa dos direitos difusos coletivos em nome da sociedade entende sim que tem legitimidade também para praticar atos investigatórios sobretudo os de natureza penal e criminal mais do que isso o ministério público em seu formato atual o ministério público brasileiro em seu andamento em suas formas atuais em suas regulamentações atuais já tem por origem do seu conselho nacional do ministério público os seus freios as suas regras as suas normas que regulamentam as investigações são assim por exemplo a resolução número 13 de 2 de outubro de 2006 que regulamenta o artigo 8 da lei complementar número 7593 e o artigo 26 da lei 8.625 disciplinando no âmbito do ministério público a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal e da outras providências também a resolução número 36 de 6 de abril de 2009 dispõe sobre o pedido e a utilização das interceptações telefônicas no âmbito do ministério público nos termos da lei número 9.296 de 24 de julho de 96 também a resolução número 20 de 28 de maio de 2007 regulamenta o artigo 9 da lei complementar número 75 de 20 de maio de 93 disciplinando no âmbito do ministério público o controle externo da atividade policial dessa forma eminentes jogadores eminentes ministros dessa igreja corte constitucional não podemos esquecer e se assim me permitem já finalizando que na nossa jovem democracia mas já com seu com seu caráter se formando seu caráter se afirmando o Supremo Tribunal Federal no Brasil na história da evolução do direito no Brasil o Supremo Tribunal Federal a última palavra do Poder Judiciário tem dado os passos à frente da própria legislação brasileira tem dado os passos adiante do próprio ordenamento jurídico foi assim ao acaso por exemplo quando se extinguiu a violência presumida nos casos de estupro foi assim por exemplo quando se passou a aceitar o exame de DNA como prova de caracterização de paternidade foi assim por exemplo quando se autorizou o aborto anenceflico que hoje brevemente vai ser objeto do Código Penal brasileiro foi assim quando se admitiu recentemente a progressão de regime para casos de crimes hediondos e tem sendo assim ao longo de nossa história o Supremo Tribunal Federal tem dado comando dado rumo e dado os passos nós estamos aqui querendo como representantes de uma sociedade que quer fugir daquela máxima do Rui Barbosa de acostumar-se com as iniquidades e com as nulidades e ter vergonha de ser honesto a sociedade quer sim que requerer a esse Igreja do Supremo Tribunal Federal o desprovimento do presente recurso e que seja garantida a essa sociedade mais uma instituição mais um órgão mais um organismo capaz de cuidar de seus interesses capaz de promover as investigações necessárias para o seu avanço são essas as palavras que tinha a trazer aos senhores em nome do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agradecendo a atenção dos senhores mas insistindo que o julgamento desta tarde ele é de extrema importância não apenas para o Ministério Público de Minas Gerais para o povo de Minas Gerais mas para o povo do Brasil de uma maneira em geral muito obrigado aos senhores uma boa tarde obrigado a vossa excelência falará pelo Ministério Público Federal sua excelência o Procurador-Geral da República doutor Monteiro Gurgel doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos excelentíssimo senhor ministro presidente excelentíssimas senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros eminente procurador-geral de justiça do Estado de Minas Gerais a quem renovo a expressão de respeito e admiração bem como ao Ministério Público de Minas Gerais eminente advogado doutor Vladimir Reale que eu considero e sem qualquer favor o talvez o maior especialista que temos a respeito de temas como o que hoje se encontra em julgamento e que tive a oportunidade de conhecer já há muitos anos ainda nos tempos do Rio de Janeiro em que tínhamos um grande amigo comum doutor Augusto Thompson bem este Supremo Tribunal Federal tem nos últimos tempos com intensidade sem paralelo na história da Corte apreciado temas de relevo notável para a sociedade brasileira e o tem feito cumprindo magnificamente talvez o papel essencial de uma Corte Suprema o de dar vida o de dar concretude à Constituição hoje mais uma vez vossas excelências terão essa oportunidade histórica cuidando desta feita de uma instituição profundamente renovada ou melhor renascida refundada pela obra dos constituintes de 1988 tornaram-se lugares comuns as assertivas induvidosamente procedentes de que nenhuma instituição do Estado foi tão engrandecida e tão aperfeiçoada pela nova ordem constitucional quanto o Ministério Público e que o tratamento constitucional recebido asseguraria ao Ministério Público brasileiro posição de proeminência no plano do direito comparado entre as mais destacadas instituições congêneres nos foros internacionais e ministérios públicos de que tenho participado a medida em que os brasileiros expomos com minúcias como está concebida a instituição em nosso país o sentimento preponderante dos nossos homólogos é de acentuada admiração e de um disfarçado desejo de aproximação do nosso modelo institucional muitas vezes imensamente distante da realidade de seus países um aspecto entretanto sempre gera nestes foros internacionais uma perplexidade negativa como é possível negar ao titular da ação penal o poder de investigar como exercer em sua plenitude essa titularidade sem a possibilidade de investigar a constituição de 1988 a mesma que conferiu ao ministério público tratamento primoroso teria incorrido no pecado capital de prever elevados fins para a instituição mas retirar-lhe um dos instrumentos imprescindíveis para a consecução dessas finalidades este precisamente o tema relevantíssimo para o ministério público para o sistema de justiça e sobretudo para a sociedade brasileira que o Supremo Tribunal Federal examinará neste julgamento histórico como antes assim na lei tendo em verdade há muito debatido na corte especialmente em suas turmas devendo apontar-se que os julgados mais recentes têm consagrados em votos primorosos a possibilidade de investigação pelo ministério público a exiguidade do tempo não permite porém rememorar os sólidos fundamentos desses magníficos precedentes de qualquer modo a argumentação esgrimida em favor de ambas as teses é sobejamente conhecida por vossas excelências e assim não repeti-las completamente nesta sentada em nada prejudica o exame a ser empreendido pelo tribunal assim parece-me oportuno destacar neste passo até para desfazer equívocos recorrentes e precisar os limites do debate o que não postula o ministério público o que não defende o ministério público entre outros aspectos aliás transferir a incumbência da investigação da polícia para o ministério público ou seja substituir a polícia o ministério público não postula jamais postulou e jamais postulará isso vale dizer o ministério público não postula realizar ordinariamente as investigações o ministério público também não postula e não defende presidir inquéritos policiais atribuição esta sim privativa da autoridade policial o ministério público também não postula exercer o poder e seria inaceitável que o fizesse exercer o poder de investigar de forma ampla e restrita sem qualquer controle a atividade impõe como ocorre relativamente à polícia vigilância e controle e a evidente submissão ao controle jurisdicional também não postula e aqui tomo de empréstimo palavras do voto do ministro Gilmar Mendes em precedente a respeito do tema também não postula dá menos formalismo a investigação do ministério público do que aquele exigido para as investigações policiais ou mitigar o princípio da ampla defesa quando o ministério público conduzir a investigação fatos como aquele referido da tribuna pelo eminente doutor Vladimir Reale efetivamente não devem acontecer o impedimento de acesso aos advogados em relação à investigação na verdade a tese do reconhecimento do poder de investigar do ministério público assenta-se essencialmente no seguinte em primeiro lugar evidentemente na existência em nosso sistema jurídico do monopólio da competência penal investigatória pela polícia mesmo porque o inquérito policial todos sabemos é apenas um dos diversos instrumentos estatais de investigação penal e como salientado pelo eminente decano ministro Celso de Mello no julgamento do HC 89.837 e o inquérito policial apenas um dos diversos instrumentos é um instrumento prescindível como assentado sem qualquer divergência seja na doutrina seja na jurisprudência e instrumento que tem como destinatário primordial como destinatário precípio o próprio ministério público por outro lado a norma de exclusividade do artigo 144 para o primeiro inciso quarto da constituição não tem com todas as venhas devidas aos que sustentam o contrário o alcance pretendido de impedir a atividade investigatória do ministério público como já reconheceu o supremo tribunal federal no precedente antes mencionado HC 89.837 da lágrima do eminente ministro Celso de Mello essa norma tem por única finalidade conferir a polícia federal dentre os diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União a própria polícia federal a polícia rodoviária federal a polícia ferroviária federal primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no próprio texto da lei fundamental ou ainda em tratados ou convenções internacionais também a tese do reconhecimento da possibilidade de investigação parte de uma distinção reconhecida em doutrina entre a função de polícia judiciária esta exclusiva da polícia e a função de investigação penal o artigo 129 incisos primeiro e nono também constitui matriz para aplicação ao caso da teoria dos poderes implícitos como destacado em precedente de que foi relator a eminente ministra Helen Grace do HC 91661 de que destaco dois itens da emenda o artigo 129 inciso primeiro da constituição federal atribui ao parquê a privatividade na promoção da ação penal pública do seu turno o código de processo penal estabelece que o inquérito policial é dispensável já que o ministério público pode embasar seu pedido em peças de informação que concretizem justa causa para a denúncia ora prossegue a ministra Helen Grace é princípio basilar da hermenêutica constitucional o dos poderes implícitos segundo o qual quando a constituição federal concede os fins dá os meios se a atividade fim promoção da ação penal pública foi otorgada ao parquê em foro de privatividade não se concebe como não lhe oportunizar a colheita de prova para tanto já que o código de processo penal autoriza que peças de informação embasem a denúncia ainda o poder com base nessas assertivas e nessas considerações conclui-se como fez a corte no HC 89 837 que o poder de investigar compõe sede penal o complexo de funções institucionais do Ministério Público na condição de dominos lites e também como expressão de sua competência para exercer o controle externo da atividade policial é relevante destacar ainda eminentes ministros que a tese da exclusividade da investigação policial exclui não só o Ministério Público e divergindo com todas as venas do que foi afirmado na tribuna mas também outras instituições na própria Constituição Federal temos a previsão das comissões parlamentares de inquérito no Código de Processo Penal o seu artigo 4º se refere a outros órgãos administrativos e temos foi até lembrado da tribuna instituições como a Secretaria da Receita Federal a CVM o Banco Central etc e esta que já se chamou a meu ver adequadamente esta feudalização da atribuição de investigar na verdade está em confronto com o princípio da universalidade da investigação que presta referência ao Estado Democrático de Direito e à República coerente ainda com o papel protagonista que os direitos humanos ostentam na atual Ordem Constitucional Brasileira Em trabalho de autoria do Procurador Regional da República da 4ª Região Douglas Fischer sua excelência destacou que a possibilidade de um Ministério Público investigar em determinadas situações o que confere assinala um grau de excepcionalidade deve ser visualizada como a garantia da sociedade e do próprio investigado e incita no trabalho a percepção do nosso eminente presidente ministro Carlos Brito ao assentar que o Ministério Público defende toda a ordem jurídica não só a lei por exemplo vela pela impessoalidade pelo princípio da publicidade pelo princípio da moralidade e pelo princípio da eficiência não só pelo princípio da legalidade então conclui o ministro Breito melhor seria chamar o Ministério Público de custo júris ele é um defensor custodiador de toda a ordem jurídica já encerrando senhor presidente assinalo que tive oportunidade de em recente evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público seminário de probidade administrativa destacar números que me pareceram absolutamente impressionantes e que uso como um reforço da necessidade de que ao invés de restringir a investigação de restringir a um único órgão a capacidade investigatória de ampliá-la ao máximo dentro desse princípio da universalização da investigação falando apenas de desvio de recursos públicos uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas e a Federação das Indústrias de São Paulo estima que o prejuízo com o desvio de recursos públicos pode chegar a até 85 bilhões de reais anuais segundo contas do economista Marcos Fernandes da Fundação Getúlio Vargas dados da Controla Geral da União da Polícia Federal do Tribunal de Contas da União apontam que entre 2002 a 2008 houve desvios de cerca de 40 bilhões de reais de contratos em geral do governo o cientista econômico José Ricardo Roriz Coelho da Fiesp informa que o custo médio anual da corrupção no Brasil esteja em torno de 1,38% a 2,3% do produto interno bruto ou seja entre 50 bilhões e 84,5 bilhões já concluo senhor presidente portanto o que se vê é que na verdade é preciso é preciso que não apenas um órgão investigue mas que todos os órgãos investiguem que todos trabalhem isso tem sido feito falo especificamente no âmbito do Ministério Público Federal e tenho certeza que o mesmo se repete no Ministério Público dos Estados e isso tem sido feito com a polícia com o trabalho de parceria com o trabalho colaborativo que só tem rendido os melhores frutos para a sociedade brasileira num país que tem esse quadro de desvio de recursos públicos para falar apenas deste aspecto é inaceitável com todas as venhas devidas restringir poderes investigatórios concluo afirmando que excluir a possibilidade de investigar é amputar o Ministério Público retirando a atribuição imprescindível ao cumprimento pleno da sua missão constitucional se esta for e espero sinceramente que não o seja se este for o entendimento predominante com todo o imenso respeito devido aos que assim pensam certamente teremos um Ministério Público apequenado um Ministério Público absolutamente incapaz reitere-se de cumprir as suas atribuições constitucionais e certamente muito distante da instituição concebida pelo Constituinte e da instituição de que necessita a República muito obrigado Sr. Presidente Faço retornar a palavra ao eminente relator ministro César Peluso e e e